Geraldino Caianga do Camargo da Silva, conhecido como narrador Caianga, tem 28 anos, nasceu na cidade de Lobito, província de Benguela, em Angola. Em 2005, atravessou o Oceano Atlântico para cursar administração de negócios internacionais em Porto Alegre, na região sul do Brasil. O jovem havia sido contemplado com uma bolsa de estudos em uma universidade brasileira. Em 2010, o músico angolano ficou famoso aqui no Brasil quando saudou a vitória do time africano Mazembe contra o Internacional. Seu trabalho ganhou popularidade e hoje é, sem dúvida, um dos rappers que mais se destaca no cenário hip-hop brasileiro. Narrador Caianga fala do seu primeiro contato com a música. Eu comecei muito cedo, aos 6 anos, eu já frequentava a igreja católica, já cantava no coral infantil e sempre desenvolvia essa habilidade de cantar, desde a infância já. Mas no hip-hop mesmo, eu comecei... o hip-hop entrou em Angola nos anos 90, 91. E em 94 eu comecei a assumir a cultura hip-hop lá em Angola, na minha cidade de Lobito. E em 96 eu fiz a minha primeira poesia, a minha primeira letra. Primeira vez eu comecei... cantava dentro do coral infantil da igreja católica. Vivendo há 7 anos em Porto Alegre, o rapper Caianga revela que quando chegou no Brasil, sentiu na pele o efeito da palavra racismo. O racismo eu vim conhecer aqui, né? Lá a gente não conhece o racismo, entendeu? Não que não tenha, com certeza tem em toda parte do mundo, mas só que a gente não conhece, a gente não lida com isso. Então aqui eu tive a oportunidade de lidar, de ver realmente o que é. O que é esse fenômeno, o racismo, entendeu? A gente lá escutava falar, sabia que era, entendeu? Mas nunca viveu, nunca sentiu na pele. Hoje eu tenho uma realidade diferente. Se tu me dizer, quando é que tu... eu sofro todos os dias, entendeu? Só que hoje, diferente de ontem, eu sei driblar isso. Com a ginga angolana, o narrador Caianga conseguiu driblar o racismo e o preconceito. E fazendo um freestyle, o rapper manda um recado ao povo de Angola, na África. A todos os angolanos que estão aí na Angola, eu sou craque nessa rima, como Neymar é na bola. Eu tô no Rio Grande do Sul, terra dos gaúchos, me viram que eu sou angolano, não sou Ronaldinho gaúcho. Eu mando um salve para todos os gremistas, pros colorados também, porque aqui eu sou santista. Não interessa se eu falo inglês, mas sabe que a língua da Angola também é o português. Do outro lado tá uma humana abanando a cabeça, e eu faço freestyle aqui, não se esqueça. Eu faço essa sintonização, e eu faço essa rima que vem do coração. Luciano Nagio Guaíba, informação com credibilidade.